Você já utilizou o própolis? Você sabia que própolis possui vários e vários benefícios para a sua saúde, inclusive para a saúde da sua pele? No entanto, saiba que existem algumas cores de própolis. Existe o própolis marrom, o vermelho, o verde, que tem muitos estudos científicos comprovando que melhora muito, muito a saúde da sua pele. Ajuda a baixar a inflamação do corpo, purifica, desintoxica o corpo. Ele é um anti-inflamatório natural. Ele é fungicida, bactericida. Você que está com dor, inflamação na garganta, gente, ele é maravilhoso. Ele aumenta a sua imunidade, sabe? Você que tem problema respiratório, ele também fortalece o sistema respiratório. Ele é ótimo para feridas e até mesmo para você que tem acne. Você sabia que pode colocar uma gotinha pontual em cima da sua acne? Por ele ser fungicida, bactericida, ele vai ajudar na regeneração, na cicatrização. E até mesmo você que tem gastrite. E olha que maravilha! Ele também ajuda na formação do colágeno, porque ele contém o ácido ferúlico. O ácido ferúlico ajuda, ó, juntar esses aminoácidos para a formação do colágeno. Ele potencializa isso. Olha aí! Se você quer ter uma pele maravilhosa, linda, radiante, coloque o extrátulo de própolis na sua vida. Vai melhorar a sua saúde e a beleza da sua pele também. Olá! Eu sou a Patrícia Elias. Tenho o maior canal de estética do mundo. Aqui eu abordo o tema sobre estética e saúde. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E siga a gente lá no Instagram também, que é Estética Patrícia Elias. As abelhas, elas não fazem somente mel, somente a geleia real. E sim o própolis também, que ele é extremamente eficiente. E o que seria o própolis? Ele é proveniente da mistura do pólen, da cera e também da resina. Essas misturas. E é o mais eficiente mecanismo natural da natureza. Lá na colmeia, ela serve para vedar as frestas, impedir a entrada de invasores, de bactérias, de fungos, de tudo que não é proveniente dessa colmeia. Ou seja, ele é extremamente importante. Olha que inseto maravilhoso. Muitas pessoas vão lá na prateleira, vai lá... Ah, extrato de própolis, tintura de própolis. E pegou o própolis e começa a tomar. Abaixo de 10, ele é muito fraquinho. Você sabia disso? Para obter benefícios para a sua saúde, é necessário que ele seja acima de 15%. Agora, vai lá, pegue no seu armário e verifique. Ah, mas eu não gosto de álcool. Não, não tem problema. Então, utilize da forma aquosa. Ele tem um pouquinho menos de ativos, mas funciona tão bem. Principalmente para crianças, é necessário utilizar ou com a forma aquosa. Você sabia que o própolis existe extrato de própolis e tintura de própolis? O extrato é a concentração. Então, toda vez que você for utilizar o própolis, procura utilizar o extrato de própolis. É muito mais efetivo. Além do mais, ele tem extraído com álcool e uma forma aquosa. O com álcool, ele é mais potente. Ele é um poderoso antisséptico, fungicida, bactericida, porque ele tem um ácido benzoico, que vai e reduz essa bactéria e também não deixa ela aumentar. Isso é maravilhoso. E essa ação anti-inflamatória é porque ele possui a substância acacetina, que ela tem essa função de reduzir a inflamação. É regenerador e ajuda na cicatrização, porque ele também tem a substância pinocembrina, que ajuda nessa reparação tecidual e de dentro também de você. Ele também trata desbiose. O que seria desbiose? É quando há o desequilíbrio da flora, podendo ser da pele ou do intestino. Porque ele tem o quê? Ele tem o ácido cinâmico e cinamil, que ajuda a equilibrar a flora, tanto da sua pele quanto do seu intestino também. Ele também possui vários e vários antioxidantes, flavonoides, que potencializam a ação da vitamina C. Então, toda vez que você ingerir a vitamina C, o extrato de própolis vai potencializar essa ação antioxidante na formação do colágeno, combater os radicais livres e, desta forma, vai aumentar a sua imunidade e a beleza da sua pele. Além disso, ele possui também vários aminoácidos, vitaminas e minerais, que contribuirão para você ter uma saúde impecável e uma pele radiante. Mas qual é a quantidade correta de se tomar? Bom, antes disso, eu vou pedir. Você está gostando do vídeo? Se tiver, deixa o seu like aqui. É extremamente importante, sabe? Para o YouTube compartilhar essas informações. E é a forma que eu também entendo se você está ou não gostando do vídeo. Então, ó, importante, vai? Deixa aqui seu like. Vamos lá. Você vai pegar um pouco de água, logo de manhã, e vai colocar aqui dentro, ó, de 20 a 30 gotas. Inicialmente, você pode começar com 20 gotinhas. E depois, até você acostumar, 30 gotas. Porque o gosto dele, o sabor dele é bem predominante, bem forte. Então, eu diria para você começar com 15, 20, até chegar a 30 gotas. Para você ir acostumando o seu paladar, tá bom? Mas a partir de 20 a 30 gotas, você já consegue proporcionar todos esses benefícios. Refletindo na sua saúde, na beleza da pele. Para que ele serve? Gastrite. Olha, ele é vasoprotetor. Você que tem as suas artérias bem fragilizadas, veias, circulação. Então, ele fortalece demais. Então, ele vai também purificar o teu corpo. Ele melhora a saúde do intestino. Você que tem acne, rosácea, muito indicado também. Escorrimento e queda de cabelo também. Isso mesmo que você ouviu. Ele melhora quem tem queda de cabelo. Porque não é proveniente de uma inflamação, falta de vitaminas, o corpo não está funcionando completamente como deveria. O própolis normaliza isso. Então, acrescente o própolis. Você pode tomar ele puro, dessa forma que eu coloquei aqui. Apenas misturado com água. Ou você pode acrescentar o própolis no seu chá, quando ele já estiver morninho para frio, sem açúcar. Se quiser acrescentar, apenas um pouquinho de mel. Não mais do que isso. Ou você pode colocar no seu suco natural, que não é 100% indicado, porque contém muito o que? É frutose, né? Agora, se você de manhã gosta de tomar aquela água morninha com limão, só acrescenta o própolis. Olha que ótimo! Você vai potencializar muito mais. O importante é você tomar. Quem não pode tomar? Crianças, né? Menos de dois anos, não pode. Gestante, não pode. Quem tem alergias. Então, ah, eu tenho alergia ao própolis, a mel, etc. É melhor evitar. Deixa aqui nos comentários. Você conhecia os benefícios do extrato de própolis? Qual é a forma que você ingere ele? E me diz aqui, o que o própolis trouxe para a sua vida de melhor? Olha, ele curou o quê? Ele previniu o quê? Quando você começou a utilizar, o que mudou na sua vida? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. E você já assistiu o vídeo de geleia real? Se você não assistiu, assista! Está incrível também! Tá bom? Ó, um beijão no seu coração e lembre-se, quem sou estética, quem sou Patrícia Elias! Tchau, tchau!